Sejam bem-vindos a mais uma aula do Recicla Circo E o tema, continuamos com o nosso tema que é o palhaço Histórias e curiosidades de palhaços Já falamos do carequinha, picolino, piolim, arrelia, torres Não, picolino nós iremos falar hoje, que é o Sr. Roger Avance Que faleceu no dia 10 de dezembro Uma coincidência muito enorme no dia 10 de dezembro Que é o dia do palhaço, tá? Então pra você seguir, acompanhar os outros vídeos Entre lá no Oficinas Culturais de Caraguatatuba Playlist, Recicla Circo Procure lá vários, diversos vídeos de construção de instrumentos Confecção de malabares, instrumentos de percussão de circo circense Como bolinhas, aro, clava, diabolô, lenços, pé de lata, nariz de palhaço feito de caixa de ovos Então, tem uma série de vídeos E agora a gente tá na parte dos palhaços O Sr. Roger Avance Vamos falar um pouquinho dele Da história, das curiosidades Sobre o palhaço brasileiro Que tem que ser respeitado e homenageado Porque os palhaços abriram fronteiras Abriram portas, né? Na televisão No cinema Tem os palhaços de cara branca De cara limpa Que também fazem alegria Das crianças De todos os públicos Todas as idades, né? O palhaço é É um personagem maravilhoso Que não tem idade pra gostar do palhaço, né? E um palhaço sem circo Não é circo, né? Eu nunca fui num circo que não tinha palhaço Nunca fui num circo que não tinha palhaço Né? Acho que ele até é substituído Se acontecer alguma coisa Pode ficar doente Pode acontecer alguma coisa Ele tem que ser substituído Porque uma apresentação sem o palhaço Eu acho que não é circo Na minha opinião Então vamos falar lá sobre O palhaço Roger Avance Desses antigos Inclusive eu tenho até um quadro aí Que tá Torres, um picolino Picolino, carequinha Xixarrão É E o Arrelia O picolino foi o último A falecer Inclusive Faleceu, como eu disse no início Dia 10 de dezembro Dia do palhaço Uma coincidência muito grande Né? E E marcou A história dele também Muito marcante Vamos falar do Sr. Roger Avance Né? Que atuou No circo Bambalalão Circo Bambalalão Da TV Cultura Né? E foi um dos fundadores Do centro De memória Centro de memória Do circo Que fica em São Paulo Né? No Largo do Paissandu Na esquina Assim Quem não conhece Vá lá Vá Até esse museu Maravilhoso Né? É Então Ele morreu numa segunda Quando se celebrava O dia do palhaço Roger Avance Aos 90 anos Informou no centro de memória Que Avance ajudou a fundar Em 2009 A causa da morte Seria falência múltipla Dos homens Filho de Nerino Avance Fundador do circo Nerino Né? Fundador do circo Nerino Foi Acróbata Equilibrista Jockey Jockey Ecast Com cavalos Fazia Números Em cima de cavalos Músico Cantor Ator E por fim Palhaço O Picolino 2 O Picolino 2 Já que o pai Deu a vida Ao primeiro Picolino Com o fim Do circo Nerino Em 1964 Avance Entrou no Circo Garcia Quando acabou O circo Da família Ele entrou para o circo Garcia Onde ficou até 1972 No início dos anos 80 Atuou como palhaço Picolino No programa do circo Bambalão Da TV Cultura Ao lado de Ao lado de Verônica Que ajudou a fundar O centro de memória Do circo Em 2009 Ser palhaço É uma profissão Então o palhaço É um profissional Tem que aprender E saber Muita coisa Quando comecei a ensinar Quando comecei a ensinar Alguns circenses Vieram falar comigo E me dizer Que eu estava errado Porque eu estava ensinando Porque acreditavam Que o palhaço Tinha que nascer Naturalmente O meu pensamento Era outro Ninguém nasce sabendo Todo mundo Tem que aprender O palhaço Também Não basta Nascer com o dom Roger Avancy Palhaço Picolino 10 e 12 2018 Mais curiosidades Aqui Vamos lá Então O palhaço Segundo o Roger Avancy Não nasce sabendo A pessoa nasce com o dom Mas não nasce Sabendo Certo? Falamos de diversos palhaços Aqui Carequinha Piolim Arrelinha Torresmo Xixarrão Pururuca Fuzarca Né? Então cada um Com as suas peculiaridades Seu jeito de fazer Diferente Né? Então Os palhaços são Fenomenais Então ele nasceu Em 7 de novembro De 1922 E morreu em Com 99 anos E ele era de São José do Rio Preto Participou do filme Também chamado Narradores de Javé Certo? Palhaço 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 Picolino Quem não gosta Do palhaço, né? Todos nós gostamos Do palhaço Então o palhaço É uma figura Marcante Na história do circo Tem palhaços Que tem habilidades Como Malabarismo Trapézio Então Esse é o Tony de Sorrier Tony de Sorrier O palhaço Que entra nos intervalos De números circenses Vamos lá Umas Mais curiosidades Aqui Certo Filho de Nenino Tantaja Climista Mônico Ator Estou aqui No início dos anos 80 Eu estou com um balão Isso aqui eu já falei Em sua página no Facebook É o grupo La Mínima De teatro Fundado pelo ator Domingos Montagner Quem morreu em 2016 Postou uma foto Do picolino E Montagner Com a frase Se o palhaço É uma profissão Então o palhaço É um profissional Que agora eu estava lendo aqui Domingos Montagner Né? Vamos lá Então essa é Pesquisa O corpo de alunos Que está sendo venado Roger Avancy Do circo Neirino Também que trabalhou No TV Cultura Palhaço conhecido Né? No Brasil Trabalhou no circo Garcia E como eu disse Foi um dos últimos Desses antigos Que foi o picolino 2 A falecer Né? Também teve Deu palestras Com o doutor da alegria O grupo doutor da alegria E esse foi um dos palhaços Que eu conheci Tive contato Né? E me inspirei Inclusive eu tenho até uma foto Com o seu Roger Avancy Picolino Palhaço Picolino Que eu encontrei No centro de memórias Lá em São Paulo No Paissandu Foi um dos palhaços Que eu conheci Bati o papo Conheci ele E tal Mas Participei De uma Uma palestra Contando da história Essa história Que a gente conhece Aqui né? A história dele Do picolino Como ele começou Então foi uma palestra Bem bacana Bem legal Sobre A vida dele Do picolino Foi um dos palhaços Desses únicos Que eu conheci Dos antigos E essa coincidência De ele morrer Dia 10 de dezembro No dia do palhaço Ok? Roger Avancy Mais um palhaço aí Famoso Conhecido Pelos brasileiros E tem que ser Mais conhecido ainda Então por isso Que tem que ser dito O nome dele Por essa homenagem Maravilhosa Valeu E até a próxima aula Oficinas da Fundac Entre no Youtube E siga a gente Valeu Obrigado